A apreensão de pequena quantidade de munição por si só não implica atipicidade de conduta, define a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento de embargos de divergência, a terceira sessão do STJ estabeleceu que a apreensão de pequena quantidade de munição de uso restrito, desacompanhada da arma, não leva necessariamente ao reconhecimento de atipicidade da conduta. Com esse entendimento, o colegiado deu provimento a recurso interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina para reformar a córdão da sexta turma, que ao manter a condenação de um réu por tráfico e associação para o tráfico, o absolveu da acusação de posse ilegal de munição de uso restrito, devido à pequena quantidade apreendida. Nos embargos de divergência, o Ministério Público citou o precedente da quinta turma, que considerou impossível aplicar o princípio da insignificância à conduta de possuir ilegalmente pequena quantidade de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, no contexto de condenação simultânea pelo crime de tráfico de drogas. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, lembrou que para a jurisprudência do STJ, a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório, munição ou artefato explosivo é suficiente para a configuração dos delitos previstos na legislação, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo. Mas ele destacou que o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas, quando apreendidas pequenas quantidades de munição, desde que desacompanhadas da arma. Por maioria, os ministros da terceira sessão acompanharam o relator e consideraram que as peculiaridades de cada caso devem ser analisadas a fim de se aferir à presença dos elementos que permitem a aplicação do princípio da insignificância.